E aí galera, como é que anda aí num potro aí, amansando o potrinho, o potrinho já tá manso Nós uns tempos, uns meses atrás tiramos as coscas dessa égua que tá vindo na frente Ela já dá pra montar, quebramos o queixo e agora nós estamos amansando o filhote aí Filhotinho aí, o potrinho já tá dando pra andar nele já, olha aí galera Não somos especialistas em domar a cavalo, mas como nós gostamos de lidar com o bicho aí Meu filho Davi tá andando no potro aí, ele é pequeno, tem um tamanho bom pra poder andar nele E é assim que nós começamos a amansar os bichos galera Se você gostou desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai deixar de dar aquele like Se inscrever no nosso canal aí galera E ativar o sininho pra notificação chegar pra você aí galera Ó o bichinho ó, logo logo aí ele tá maior, nós já estamos quebrando o queixo, colocando freio E tá aí ó, o Matheus tá na mãe dele E logo atrás ali, que o Matheus é meu filho né Matheus, e aí Matheus E o meu filho Davi com o Miguelzinho tá puxando o Davi no espírito Que é o nosso potro aí ó galera, show de bola galera Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo E aí E aí